Eu sou como a borboleta, tudo o que eu penso é liberdade Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão Minhas asas, minhas armas, não servem pra me defender As cores da natureza pedem ajuda pra eu sobreviver Você que me vê voando, como a paz de uma criança Você sabe a minha idade, eu sou sua esperança A ordem da humanidade, não deve ser destruída Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida Eu sou como a borboleta, tudo o que eu penso é liberdade Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão Minhas asas, minhas armas, não servem pra me defender As cores da natureza pedem ajuda pra eu sobreviver Você que me vê voando, como a paz de uma criança Você sabe a minha idade, eu sou sua esperança A ordem da humanidade, não deve ser destruída Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida Eu sou como a borboleta 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 Obrigado.